Aí, agora, agora, eu estou com ele aqui, que é pequenininho, é do tamanho da Baísa ou não é? Pedrinho do Vasco, o que você quer aqui do peão da casa própria? É, seu Silvio, eu não sei se eu posso falar, mas eu queria um time novo pro Vasco. Bem, tá bom. Se cair o número 1, você ganha um time novo. Se cair o número 2, você ganha a reforma de São Januário. Se cair o número 777, ó, roda! Caiu o D4, aê! Música, maestro! Vão passar cerol na mão, assim! Música, maestro!